Boa praia, beia boa na vida, se as pernas cristal Na memória e luz pra tudo rolar Três carinhos da noite passada Eu e você, a ilha do sol A ilha do sol O mundo começou, a um tempo atrás Na ilha do sol A gente voltou de volta pra brincar O mundo começou, a um tempo atrás Na ilha do sol A gente voltou de volta pra brincar O coração ficou Brançado e vazou O mundo de linda terra De tanta voagem Sou brinda Vim de uma noite de amor com você Na praia, no parque, fora o apagado No curio abandonado Praia em Hollywood, praia em tudo rolar Três carinhos da noite passada Eu e você, a ilha do sol A ilha do sol Sou brinda Vim de uma noite de amor com você Na praia no parque, fora o apagado No curio abandonado Lá em Hollywood, praia em tudo rolar Três carinhos da noite passada Eu e você, a ilha do sol A ilha do sol Eu e você, a ilha do sol Eu e você, a ilha do sol